Eu vi a TV Ovo nascer, eu fui testemunha quando o delegado do jornalista, quando a TV Ovo nasceu no Sindicato dos Bancários, na época eu também tinha conseguido uma sala ali, que eu era delegado do sindicato, consegui uma sala ali para botar, nós acampamos e a TV Ovo estava também iniciando dentro do Sindicato dos Bancários, Reguelinha, aquela turma. Então, prazer estar com vocês e meus parabéns pela divulgação desses documentários. Santa Maria merece e precisa gravar as suas histórias, precisa. Tem muita história que desaparece por falta de gente que faça esse trabalho. Que bom, parabéns para vocês.